Música Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela O meu amor é doce, é caramelo É mel de abelha, é mais que belo Amor bonito, amor sincero Boa vez já vou contar pra ela Que a chuva tá molhando e que eu tô com saudade dela Boa vez já vou contar pra ela Que a chuva tá molhando e que eu tô com saudade dela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Essa menina é um pecado pro coração Essa menina é fogo, é lava de vulcão Essa menina é um pecado pro coração Essa menina é fogo, é lava de vulcão Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela O meu amor é doce, é caramelo É mel de abelha, é mais que belo Amor bonito, amor sincero Boa vez já vou contar pra ela Que a chuva tá molhando e que eu tô com saudade dela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Essa menina é um pecado pro coração Essa menina é fogo, é lava de vulcão Essa menina é um pecado pro coração Essa menina é fogo, é lava de vulcão O meu amor é doce, é caramelo É mel de abelha, é mais que belo Amor bonito, amor sincero Boa vez já vou contar pra ela Que a chuva tá molhando e que eu tô com saudade dela Boa vez já vou contar pra ela Que a chuva tá molhando e que eu tô com saudade dela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Chove, chuva fria molhando minha janela Cadê meu amor? Tô esperando por ela Tô esperando por ela